Fala galera do Gamer na área, mais um vídeo. Bom galera, fui ligar hoje aqui e vi que tinha uma atualização aqui ó, inicia uma sessão na Playstation Network e essa atualização é a 9.03, que 3, que loucura, 9.03 tá, atualização obrigatória, por que que eu sei que a atualização é obrigatória? Você clica aqui na Playstation Store e ele pede para atualizar o sistema para usar os recursos online. Vamos atualizar, o que será que vai acontecer? Galera, antes de mais nada, essa é uma atualização em resposta, aquela atualização 9.0, que deu o maior problema aí com vários Playstation 4 aí, né, uma atualização muito problemática, deu alguns problemas, mas não tem nada de mais não, tá gente? Vou fazer aqui para vocês e vou falar umas dicas antes, tá? Certifique-se de que não tem nada aí mal conectado na tomada do PS4, tá? Certifique-se de que a sua internet está com uma estabilidade legal, uma estabilidade bacana, tá? Tô gravando aqui do celular mesmo, então vocês desculpem o jeito do vídeo, é só para fazer rapidinho para vocês mesmos, tá? Certifique-se de que não tem nenhum disco dentro do console, aqui ó, o console tá aqui, vamos ver aqui ó, vamos ver se tem algum disco dentro dele aqui. Tem, tem aqui o Spider-Man, se tiver o disco, retira, melhor, tá? Retira o disco de dentro do console aí, ok? E, é, tudo bem conectado, manda atualizar e não desconecta por nada, tá bom? Vou mandar atualizar aqui ó, mandando atualizar, 9.03, não precisa exibir detalhe, que ela é só para corrigir performance mesmo, vamos dar a seguinte, e atualizar. Vai dar aquela barrinha tradicional, atualizando o software e tudo tranquilo, tá gente? Então, não desligue o aparelho nesse processo, não desconecte a internet, deixem terminar todo o processo com bastante calma, de preferência retirem o disco lá, como eu mostrei para vocês ali do Drive, é melhor, e de mais a mais não tem muito segredo, tá? Vou esperar terminar aqui, se demorar muito eu faço um corte no vídeo, para a gente retornar tranquilo aí, beleza? Então, vamos nessa, atualização não é muito grande pelo jeito não. Galera, terminando a atualização aí ó, ele vai dar essa outra tela aí, atualizando o software de sistema, vai reiniciar o console, então a tela da TV vai ficar preta, normal, não tem problema nenhum com relação a isso daí, tá? Isso é bem tranquilo, só não desconecte da internet e não desconecte o cabo de energia, olha lá, aqui para mim, ó, Playstation 4 sem sinal. Então, ele vai reiniciar o sistema, o que que acontece? Reiniciando o sistema, verifica todas as conexões, verifica se a conexão à internet está normal, se as contas estão normais no aparelho, se estão logadas, se pedir para logar de novo, pode logar sem problema nenhum. Agora, lembrando que para joguinho aí, comprado de conta pirata, essas contas fake de mercado livre aí, pode perder todas as licenças, tá? Isso aí é uma coisa normal de toda atualização que pode acontecer. Então, por isso que eu sempre falo para a galera, não compre esse tipo de conteúdo aí, você pode estar perdendo dinheiro com isso aí. Aí, ó, recriando o banco de dados, até agora o procedimento normal também, não ocorreu nada demais aqui. Aí, ó, liga o controle, loga com a conta, normalmente ela já vai ficar logada, se pedir para logar de novo, não tem problema. E testa o recurso de internet, olha lá, sistema instalado, beleza. E vê se vai conectar na PSN normal, na loja, todos os recursos online aí. Vamos aguardar aí para ver se vai, se não foi a minha conexão que está lenta. Aí, ó, tranquilo, Playstation Store conectada, não tem nada demais aqui no console, tudo funcionando normal. E é isso, videozinho rápido aí, só para a gente mostrar a atualização 9.3. Só para falar que não teve nada demais, se caso o seu der alguma coisa, é porque realmente o aparelho já estava pré-disposto a dar algum problema, beleza? Normalmente é relacionado a HD, ou até mesmo algum problema da placa. Então, façam a atualização aí, tomem todos os cuidados. Vou ficando por aqui, do Game Nessa, valeu, falou! Vou ficando por aqui, do Game Nessa, valeu!